O barulho constante dos disparos e assustou os moradores de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. É muito nítido a coisa, parece que está dentro da sua casa. Muito medo, muito medo, muito medo. As marcas dos tiros estão pelas paredes da casa onde a família morava e também nos imóveis vizinhos. Edson Fernando Cripa, de 43 anos, manteve a família em cárcere privado. Ele atirou e matou o pai, Eugênio Cripa, de 74 anos, e o irmão, Everton Cripa, de 49 anos. Armado com duas pistolas, duas espingardas e muita munição, Edson também disparou contra os policiais que revidaram. Ele sabia atirar, inclusive, porque ele abateu dois drones da brigada que foram utilizados durante a ocorrência para acompanhamento. O policial militar Everton Kirsch Jr. foi baleado e não resistiu. A negociação com o atirador durou nove horas. Pela manhã, os policiais invadiram a casa e encontraram um atirador morto. A eficiente ação da brigada militar neutralizou o atirador. O criminoso ainda abaleou a mãe e a cunhada. Elas passaram por cirurgia e estão hospitalizadas em estado grave. Além delas, seis policiais militares, dois em estado grave e um guarda municipal, também ficaram feridos. Edson tinha armas registradas na categoria CAC, de caçador, atirador e colecionador. Segundo a apuração, ele sofria de esquizofrenia e havia sido internado quatro vezes. A polícia civil investiga o caso e busca identificar a motivação do crime. A polícia federal informou que Edson estava apto para comprar armas. O laudo psicológico foi assinado por uma profissional credenciada.